e aí galera beleza rafael torres na área de novo então era o seguinte é a pedido de uns parceiros do canal e né uns três inscritos pediu que me detalhar né como é que eu tinha feito esse esse carro o carro transversal então vou tá fazendo um vídeo para galera ver que é bem simples é quem me deu a dica que foi o cj né mas ouvir esse mesmo sistema aqui nos nos tornou eu acho que foi do halter mark e do celso mascarenhas o celso mascarenhas diferente mas é mesmo princípio então vou desmontar aqui desculpa galera vou desmontar aqui pra galera entender aqui galera é uma nipo né eu utilizei isso daqui de moto porque os meus irmãos tem oficina de moto então é bem acessível para mim né e gira bem né não faz barulho então eu optei por usar isso daqui né tá quase chegando no final lá o avanço que eu acho que ele é apenas 20 centímetros aí ó parafuso caiu você tá vendo galera aqui ó tem um rolamento tá entendendo de cá eu sou de uma porquinha e de cá então ele roda bem macio aqui ó por conta do rolamento entendeu aí eu vou tá desmontando aqui ó vou tá tirando aqui pra vocês aqui vocês verem isso daqui e como é que eu fiz daqui é isso aqui galera já achei desse jeito eu só cortei aqui ó e sou dele nem três porca mas e para ficar um acabamento melhor eu cheguei essa bengala de 150 dentro das porcas de uns pinguinhos solda ficou mais bacana o castelinho de ferramenta né tá até com duas ferramentas a ferramenta aqui é de broca eu uso para dar um é para dar passe em tubo interno quando é bem fininho tá tirando vocês aqui vocês tá entendendo tá galera bem simplesinho isso aqui é uma chapa de 10 milímetros do que que eu fiz eu eu calma galera vou ter que abaixar aqui até para mostrar para vocês como é que é isso aqui né não vai resolver nada aqui galera é duas barras é duas duas barras chatas trifilada né então eu 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 parafusei ele em cima de outra barra que tá aqui embaixo até mostrar ali para vocês ali vocês estão vendo ó eu fui parafusada de baixo para cima aqui e depois aqui eu sou dele essa chapa de baixo tá entendendo galera dos dois lados aí como que eu fiz o alinhamento dela aqui para ficar esse mesmo tamanho ficar aqui eu fiz um gabaritozinho né e parafusei parafusei um lado só depois com o gabarito de cá eu parafusei esse depois puxei para cá com o gabaritinho para ficar o meu alinhamento né para não ter muita variação e o carrinho bem assim galera esse mesmo barra chatas trifilada né que é chata ela é quatro por um centímetro e meio eu cortei no meio eu usei um pedaço de cá e um pedaço de cá aí eu pontilhei eu sou de primeiro aqui e aqui né só para ficar no rumo certo né galera sou de aqui e aqui nos quatro cantos aí depois que eu sou de eu parafusei essa chapa por baixo tá entendendo então essa chapa aqui não tem ajuste ele não tem ele não ajuste por baixo porque a a mesma a mesma chapa que essa aqui então ele trabalha bem justinho com o tempo pode dar folga aqui alguma coisa mas também é algo fácil de resolver que nada que você dá uma desbastadinha aqui dá uma desbastadinha aqui e apertar mais o parafuso não resolva então galera esse aí é o meu carro é o eu praticamente o carro transversal né que meu turno só tem dois carrinhos esse aqui ó eu coloquei uma porca na pedaço de barra roscada e coloquei aqui ó a mesma barra roscada que eu usei aqui que eu usei no fuso e soldei a porca dele aqui ó entendendo e aqui é o seguinte ó eu coloquei uma chapa de ajuste vocês estão vendo ó tem esses dois parafusinhos que ajusta lateralmente porque assim pode dar alguma folga né como aqui foi parafusar tal depois soldado pode dar alguma folguinha assim não tem como né por baixo não tem como porque a mesma chapa aqui né então é isso aí galera tá transversal e bem bem simples e mesmo né e vou tá mostrando aí para vocês aí tinha falado aí que eu ia dar umas dicas aí para galera então é o seguinte galera quando vocês for para quem for né o vídeo de repente não vai interessar o público total mas aos que têm interesse né pode estar ajudando né o intuito aqui é é se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa eu já vou ficar muito feliz tá bom seguinte galera você vai tá fazendo esse aqui é o contraponto desmontei pra vocês verem ó que é uma chapa bem grossa um próprio pedaço dessa viga aqui ó eu recortei coloquei de cá e de cá eu vou afastar um pouco galera senão o vídeo vai ficar meio ruim vocês estão vendo aí eu sou dele de cá bem soldado um cordão de solda de cá e de cá de cá de cá de cá e eu pus ele aqui ó né e pois do outro lado também vocês estão vendo ó dos dois lados então ele desliza para frente para trás e como eu usei um próprio pedaço da viga ele não tem folga então não tem ajuste né não tem ajuste e o carro e o carro transversal ali ó né é no mesmo sistema só que aqui ó aqui em vez de usar só dois parafuso eu usei quatro parafuso parafusado aqui ó né e aqui na ponta eu coloquei mais dois parafusos para fazer o ajuste de folga dos dois lados por baixo e lateralmente aqui eu fiz duas furação e coloquei dois parafusos que eu vou estar mostrando para vocês também aí né então acho que dá para vocês ver galera ó né foi o tiro foi parafusado quatro parafusos parafuso travessa tudo isso aqui mesmo eu tendo soldado esse parafuso travessa essa viga então são quatro parafusos de cá dois aqui que é para fazer ajuste e eu não sei se vai focar ali galera ó tem uma chapinha uma soldona bem monstra aqui e uma chapinha ali ó nessa chapinha que faz o ajuste por baixo entendeu galera espero tá tá ajudando aí e aí igual falei para vocês do outro lado também tem também são quatro parafusos parafusado aqui e dois de ajuste só que aí também tem aqui tem dois lateral para tirar a folga folga que pode dar alguma folga assim e esses dois tira folga assim viu galera e uma coisa que eu vou falar aqui para vocês né quando vocês for tá fazendo aí um alguma coisa assim vocês nunca deixar aqui ó isso aqui ó só uma pontinha a beiradinha vocês deixam a chapa passar e a chapa que vocês colocaram embaixo deixa uns quatro cinco centímetros isso aqui vai dar bastante resistência ela não vai entendeu galera eu acho que é isso aí né deu para a galera entender aí né mais ou menos aí como é que eu que eu fiz o carro e tal né e é o seguinte uma coisa que eu tinha falado para galera que eu ia fazer né tal que aproveitar e vou mostrar para a galera a nova configuração não fiz um torninho tinha falado essa folia essa aqui não foi o que fiz essa que eu achei no céu velho achei comprei né não paguei quatro reais nela e agora a velocidade sai ali ela sai ali 50 milímetros vem para 150 que daí eu uns 500 600 RPM nessa faixa uma rotação boa né e depois esse mancal passa para cá e passa a velocidade para o torno entendeu então aqui eu vou ter que aproximadamente 1.000 RPM mil e pouquinho aqui em torno de 800 800 e pouco aqui se eu não tô enganado em torno de uns 400 por aí aqui é 600 a 800 aqui uns 400 e pouco RPM e aqui uns 200 e pouco RPM galera então ficou uma variação aí boa aí o sistema que eu falei que eu vou fazer de troca rápida é só eu faço isso aqui galera vou colocar outro aqui né eu faço aqui ó e apenas troco de polia aqui ó e aqui ó eu ainda falta ajustar para ele travar por que galera porque eu errei nessa polia aqui ó então então essa polia ela não tá se encasalando nessa ela tá se encasalando nas três polia aqui e essa última não encasalando então eu preciso de dar um passo nessa polia nas outras aqui ele vai ó vendo aí aqui se eu ligar aqui ele já vai funcionar nas velocidades diferentes ó tá ligando aqui aí aí por exemplo se eu quisesse trocar a velocidade e abaixar mais a velocidade ó bem rápido ó troca de velocidade aí então aí ó aqui não tá não tá nem com 200 RPM né ele tá balangando galera porque igual eu falei para vocês ó eu ainda tenho que fazer uma bancada decente né mas é isso aí galera espero que possa ter ajudado aí né e até o próximo vídeo aí que eu vou tá dando umas dicas aí é de como que eu posiciono ferramenta para abrir rosca tá entendendo então galera como eu não tenho muito recurso eu vou fazer um próximo vídeo porque esse vídeo tá ficando muito grande é o seguinte eu posiciono uma ferramenta na placa uma uma barra roscada na placa e eu venho com a ferramenta presa no torno e encaixa ela dentro da barra roscada depois eu afasto eu afasto a ferramenta do torno e tiro a barra roscada com isso aí eu já vou ter eu vou tá pegando o alinhamento da placa vai tá passando para a ferramenta eu vou tá fazendo outro vídeo para galera aí falou galera e até o próximo vídeo eu sei que o vídeo não é de interesse de todos né que vários aí é curto PCP né mas é possível que eu tiver tempo para tá fazendo vídeo eu vou tá fazendo aí falou galera até o próximo vídeo aí